Toma, 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 toma. Toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Tudo bem? Fala galera do Family Place. Hoje a gente vai jogar um jogo muito da hora. Muito legal, que é... Muito da hora. Desculpa galera. Não foi nada. Tô amém emocionado, Gu. Eu também. A gente vai jogar DC Universe Online. É um jogo da Universal. Onde tem Batman, tem o Flash Tem Mulher Maravilha E vamos dar o play Vamos jogar então Não esquece do like Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos Já passamos de 15 mil inscritos no canal Muito obrigado, valeu E vamos lá Jogar, cadê o controle Controlinhos na mão Quem vai jogar, eu ou você? Eu, vai Você joga um pouco, eu jogo um pouco Esse é um jogo A gente baixou aqui pro PS4 Um jogo gratuito Ó Sacatecine, que da hora Ó Mulher Maravilha Totem Caraca Lanterna Lanterna Olha, isso daí é o Homem de Ferro Com armazão O Flash O Lex Luthor tá arregaçando Olha esse Borg Olha esse Borg A banda Isso é só uma cutscene, galera Caraca Caraca Uma cutscene Ó, ó Força da Mulher Maravilha, cara Ó, puia Ó Aventou ali o Olha lá O Coringa Coringa, né O Coringa com a Ainda queira aí Vixe, vai Flash Mostra que você é forte Ele é rápido Ele é rápido Vixe Que que voou Quem deu uma voadora no cara ali Nossa Olha a lanterna verde Olha a lanterna verde Maneiro, né Perdeu alguma coisa Tá tudo perdendo Quem é aquele ali, ó Lutando com a lanterna verde Oi Quem é esse daí? A lanterna verde Esse cara do mal Eu não sei quem é Hã? Esse do mal Eu não sei quem é Não sei não Olha o Flash aí Olha o Flash Olha o Shazam Shazam Ixi, tá destruindo tudo, ó Ixi, já era Será que nossos heróis já eram? Olha o que que sobrou ali Do negócio da lanterna verde, cara Quem que sobrou ali? Batman Batman Com armadura Ixi, meteu um cara ali, ó Ai Ixi, já era O mundo está perdido Já era A elequina Ixi, agora ele vai matar Ixi, a Mulher Maravilha Rolex Luthor O que eu falo, ó Chame ele pra mim Ele vai chamar o Superman Ah Ele que é o Superman Só que ele vai fazer alguma coisa aí, ó Pra enfraquecer o Superman Você sabe que o Superman Ele não pode com Kriptonita Hã? O Superman não pode com Kriptonita Ele fica fraco Hã? Adam E, ó A Superman Acho que é mais forte Que esse cara, né Ó Olha Ó o poder do Superman Nossa Dianna Olha lá Eu estou com medo de ficar fraco Olha lá Ela colocou Colocaram Kriptonita Na boca da Mulher Maravilha Colocaram o que? A Kriptonita Dentro da boca da Mulher Maravilha O que é isso? É um tipo de joia Do espaço Que deixa o Superman super fraco Entendeu? Entendi Ixi, rapaz Olha isso Olha que Kriptonita Na Na arma dele Superman já era Ele matou todos os super heróis? Como é que começa o jogo? Vamos ver, né Ei, ui Olha só esse olho dele Pode ser que a gente vai jogar com gente mal Oi? Será que a gente vai jogar com gente mal Não Não, a gente pode escolher, né É Vamos ver Eu não conheço esse jogo também, galera Alguém já jogou aí Deixa o like Deixa nos comentários aí pra gente Como é? Se alguém conhece Já jogou esse jogo Deixa nos comentários É É a primeira vez que a gente está jogando aqui Né, Gumb? Ó a terra lá atrás É Estão vivos? Estão vivos? Estão vivos? O que é que ele quer fazer com a terra? Nossa habilidade Nossa habilidade Nossa habilidade Lascou Lascou Vamos ter que lutar contra esse doido desse Lex Luthor aí galera Porque ele tem esse plano aí de entretornar a Terra Lex Luthor Quer implantar esse negócio aí em todo mundo O que acontece com as pessoas? Pra ter habilidades Aqui a gente vai escolher agora o nosso homem Vamos escolher um homem Aqui tem os skins Vamos ver Vamos ver Vamos customizar Inspirado por Batman Não carregou Batman Superman Olha só esse Aqui é o Batman Vamos aqui ó Lex Luthor O Joker O Flash A Mulher Maravilha Deadstroke Ben Sars Sei lá como é que chama O Best Boy Esse aqui Esse aqui tem ó O Arqueiro Verde Ó O Hulk não apareceu aí O Hulk não é da DC Ah Major Force Terra Capitão Átomo Major Force Elipto Espectro Ó Quanto Tem bastante hein Caraca ó Não dá pra escolher a gente Vamos ver Vamos ver Acho que vou escolher o do Batman Não é mais da hora Não é? É Vai lá Vamos ver Hummm Não esse aqui não Eu vou pegar o Batman mesmo Cara acho que é mais da hora Batman Ó Esse aí Esse é mais da hora Agora vamos colocar o nome né Nome do nosso canal Family Place Não Meu pai Gustavo TV Ha 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 O quarto é quadrado Family Family Ixi ele não entende Place Como que é o espaço aqui? Ah Acho que você vai pôr o P maiúsculo Não precisa nada É assim mesmo É Ae Ae Concluído com a R2 Só com a R2 Ae Ae O centro do multiverso O centro do multiverso Olha lá Olha só o que que tá acontecendo na terra Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Uma invasão Tá tendo uma invasão Olha só A desgraça Que tá acontecendo na terra Hum Tudo obra do Lex Luthor Que tá acontecendo Devemos Ae 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 A Ae 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 Olha o menino aí Será que as pessoas é pra virar aquele bicho? Só que os humanos resistiram Os humanos resistiram a assimilação Eles não vão virar ou eles vão? O que? Eles vão virar então? Não Eles resistiram, eles não estão querendo Entendeu? Carregando Acho que agora vai começar o jogo de fato, galera A intro é bem longa Deu uns 20 minutos já Não tá aparecendo você lá Não sei se você tá reparando Já deu uns 20 minutos já, né? Olha, vai começar Que lugar é esse, galera? Vou jogar com o Batman Quem você escolheu Aê Agora sim estamos jogando O que tem que fazer aqui? Tem que ir atrás dos baguinhinhas aqui Dos carinhas aqui, hein? Ah, tem um mapa ali, galera Agora que eu vi Tem um mapa Tem uns continhos vermelhos ali Tem que ir lá no continho vermelho Tem inimigo aí, ó É Quanto vermelho ali Opa, ó, 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 ó Ai, você tá banhando Ixi, alguém Ó os carinha aqui, louco Não tinha visto Vai Ó, aê Toma Matou os três No mesmo tempo, hein, Family Place Curtiu meu poder, né? Beleza Cadê? Próximo Ixi Vem mesmo Tem mais carinha aí, ó Cadê? Ah lá Abriu ali, cara Olha que da hora Tem mais inimigo ali, ó Ó É o quadrado e o triângulo Pra aturar Será que tem pra lá? Pra atacar Vira Não Que isso? Que essa bodega aí? Ai Eles são muito fracotes, Igor Como é? Eles são muito fracotes Se o jogo inteiro for assim Beleza Vamos ganhar esse jogo Você quebrou Ó, nem mexeu com a minha vida, cara Olha lá Ó, abriu mais uma parada ali Deixa eu ver O que é isso aqui Armas Artes marciais Só tem uma disponível, cara Por enquanto Beleza Só tem isso Vamos lá Bora, 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 bora Vamos lá Que que é isso? Puxa, cara Tem um cara Vai demais ali Olha só Parece uma aranha Vixe Quero ver Tem que lutar com isso agora O bicho lá estrangiu Ele pode Ele pode atacar uma arma letal em mim É fraco Ai, ai, ai Mexeu com a sua vida Mexeu Mexeu Ó, fraco Esse poderzinho meu aí Será que vai dar conta? Já? Não, não é tão forte assim não Viu Aí, já era Pronto Estamos no nível 2 já Levou Levou 2 segundos Esse chefão aí Esse boss aí Não é de nada não Essa porta aí Que tem que ir Não, 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 não Aqui, ó Aqui Olha só isso Não é nada Vamos lá Que isso Que isso Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, olha só Consegui mais rápido Vamos lá Tchuuu Essa porta aqui, né? É aqui mesmo Só olhar o mapinha Né, animal Vamos lá Vamos lá O que tem aí na frente? Boa pergunta, hein? All units The subject has left Olha, tem uma porta Parada aqui, ó Esse aqui Quebra Opa Errou Ganhei uma experience Você ganhou uma solder cola Vamos lá Vamos até o final ali Olha lá embaixo Oh, tem dois Tem coisa lá embaixo E agora? Você tem que continuar Nossa, será legal Você deitar no chão E ficar vendo lá embaixo, ó É, eu preciso lutar, né, cara? Ah? Eu preciso lutar, né? É Aqui Olha lá Aqui Isso aqui é muito seguro Tem muitas coisinhas Pra lutar aqui, hein, ó Vixi Meu chão, essa vida é assim, ó É Aqui tá mais difícil Nossa Toma, 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 A arma infinita fica mais fácil Olha lá, ele vindo mais carinho Vem aqui, você quer apanhar? Todo mundo querendo apanhar lá Você não esconde nada Opa, opa, pra cá Olha o noob Noob Aê Aê Opa, é pra frente, é pra frente Eles estão pra frente Aê Tem hora que fica tirando no nada Mata, 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 mata Ah, tem uma parada Mata, mata, mata Uh, o que é isso aqui? Que? Vai, vai, corta Aê Soderbola Da refrigerante, né? E agora, que lado eu vou Tem um X ali Que tem aí embaixo? Ah, dá pra quebrar esse negócio Que tem aí embaixo? Pera aí, pera aí Acho que dá pra quebrar essas paradinhas aqui O que acontece eu quebrar aqui? O que que é isso aqui? Besteira Vambora Ai, vamos quebrar esse trem aqui Vamos quebrar essas coisas aqui Acontece nada? Acontece nada de quebrar isso? Nada Não acontece nada Ah, deixa eu deixar quieto Bom Tem um X ali no centro, né galera? Bom, essa porta aqui não abre Lugar meio sinistro, né Gu? Meio sinistro esse lugar, eu acho Vai, mata, 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 mata Todo mundo vai se ver Aqui, ó Quem que tem aí embaixo? É, eu vou dar um outro lado aqui pra ver Uh Só que eu vou morrer Quebrar a perna Pelo menos não dá dano Tem um carro aí Nossa, que caro que eu tô dizendo Tem carro Tem carro, sai Escape pelo Tube de transporte Pega pra direita e vai Ah lá, aqui Achei Nossa, que lugar, cara O que é aquilo ali? Ah lá, fumaça O que é isso? Tem que quebrar isso? Cortar o círculo Ah, olha lá Quanto? Agora ficou séria a coisa, hein Agora a coisa tá feia Agora eu quero ver, Gu Mas agora a coisa ficou feia Dá uma treinada antes aqui, ó Pra bloquear o alvo Apertar o L1 Vamos lá Beleza, vamos Vamos quebrar esse Salar Olha a história De bagulho aqui, cara Vai, vai, vai Vai, sua besta Tem hora que ele perde Tem hora que ele some do controle Olha lá, olha lá Olha lá os carinha Venha, venha, venha Será que eu vou dar conta? Olha, é muito carinha Mata eles Mata eles Ó, 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 ó Toma Onde eu vou agora? Aquele carinha Aquele carinha ali já é diferente, hein Ó, ó, ó Ele é um pouquinho mais forte Matei Outro, outro, outro Próximo da fila Quem é o próximo? Ó Vixe Ah é, toma Acabou? Acho que acabou Acabou Ah não, tem mais aqui atrás Aqui embaixo, ó Parece que tá acabado Não, tem mais Achei, ó Vai, vai O carro tá pegando fogo Tá pegando fogo, meu bicho? Pergunta aí Como é que os carros foram parados aqui? Pronto, acho que agora acabou Ah não, tem mais aqui, ó Vixe, cara Eu acho Acabou Acabou Acabou? Acabou Ou tem mais? Olha, vamos ver aqui Tem que achar aqui Deve ter mais Não, não Não é por aí Não é Não é Não é Não é Não é Tem que achar esse lado aqui Aí Aqui Tem que achar onde tá o xizinho Aqui no mapa, galera Deve ter mais coisa aqui agora, hein Ai Oh Jesus Jesus E agora pra derrotar Toda essa quilo de gente ali Você viu Vamos começar aqui Ai 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 Vamos ver se eu vou dar conta Vamos ver se eu vou dar conta Será que eu vou dar conta? Esses verdinhos aqui são bem mais fracos Só que tem uns carinhos que são mais fortes ali Cadê? Não tem nada a ver isso aqui Gostou da minha pose, né? Que é isso? Ah, aqui eu tenho como me proteger Você viu? Aparece um escudinho azul Vem, vem, vem Vem, vem E é porque esse Batman tem poderes, né? Hã? Esse Batman tem poderes, né? Sim. Ele não é o Batman, na verdade. Ele é só uma skin baseada no Batman, né? Ah lá, o carinha atrás de mim ali. Por que ele não tá atacando? Hã? Ele não tá atacando, ele tá só se protegendo, ó. Hã? Ó, mesmo assim, ó. Ele é só a proteção. Quem tá só se protegendo? O inimigo ali, ó. Conseguiu. Ele não tá atacando? É. Agora, por que ele não tava atacando, eu não sei. Hã? Por que ele não tá atacando, eu não sei. Besta, né? Ixi, desbloqueou aqui, ó. Ahn... Vai chegar uma hora que eu vou precisar de ajuda, não vai ter jeito. Bom, vou ter que ir lá. Não, não é por aí. Aí, ó. Tá aí, mas você vai precisar de uma ajuda. Aí alguém vai ir aí pra te ajudar, vai vir. Cadê os carinha? Flash. Olha lá, ó. O cara vem vindo com um negócio pra atacar em cima de mim, ó. Hã? Olha lá. O que tem? Tá atacando um quadrado em mim. Caraca. Tá atacando metal. Hã? Metal. É. Pronto, viu? Viu? Viu o que que acontece quando... Caraca, sua vida! Eu falei pra você que a vida aqui ia ficar bem... Não é. Não é. Não é comprometida. Caraca, eu ajudei. L2 raiz quadrado... Para o novo poder... Para usar o novo poder. Boa noite. Alô, vai, vai, vai. Tá atacando. Ó. Outro voo. Tem um especial aqui, parece. Ó, ó. Caraca, tem hora que dá uns golpes meio diferentes aqui, né? É. É. Vai, ó. Mais um carinha aqui. Bloqueei. Eu não sei como que eu consigo restaurar a minha vida, cara. Ela vai estar restaurando, ó. Ela tá... É, você viu? Comendo. Por que ela faz isso? Alguma... Não sei, ó. Podia ter algumas vezes. Eu não sei se é da hora que eu começo... Que eu começo a matar os carinha... Vixi, diminuiu de novo, ó. Ó, esse... Esse bozinho aqui, ó. Ele é mais difícil de matar, ó. É. E ele que tá minando a minha vida, ó. Tá acabando com a minha vida. Você não vai me matar, não, ó. Não, não, não. Você não vai... Matei, né? Morreu. 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 Nossa, como esses caras são insistentes, velho. Hã? Eles são muito insistentes, né? Como é? Tá bom de quê? Eles são muito insistentes. Só que fazem ele matar, né? Porque... Ixi, o chip guarda. O guardião do chip, galera. Descer só o costum dele já morre. O que é isso? Meu Deus. Vamos lá. Olha lá, ó. Errou, errou. Carinha, isso parece do nada, cara. Seu, você é pisado. Isso parece do nada. É? Como assim? Pisa nesse negócio aí, vê se ele... Não matou, não matou. Ah, agora é com o saqueiro que ele tem que fazer aqui. Tem uns negocinho de força ali, ó. Vou ter que destruir todos eles pra desabilitar o chefe ali. Porém, ele tem que fazer isso aparecendo, né? Primeiro deixa eu matar esses carinha, né? Tem a dó, né? Tem a dó. Olha ali, ó. É. Opa! Opa! Aí, já era. Não, não é isso aqui que eu tenho que acabar. Olha lá, tem um cara ali em cima, ali, ó. Numa bolha ali, ó. É isso aqui. Deixa eu ver, ó. Eu tenho que destruir esses negócios aí, ó. Que tem os rainhos aqui, ó. E esse daqui, ó. Também. Só que ele fica tirando em 20 horas. Ele tá acabando com a minha vida, ó. Aí, destruí dois. Opa! Aí! Beleza. Destruí. Cacine. Maravilha, galera. E agora? Maravilha. Opa! Agora tem que lutar com o boss aqui. Ixi! O guardião. Olha! É poderoso, Gu. É. É poderoso. Vai, vai, vai. Morre, morre logo. Ixi! Ele tá prendendo pra dar uma energia, hein? Ó, vai, vai. Aí! O que aconteceu, ó? Não, não sei. Ele tá... Ele tá... Tentando se recarregar. Ah! Vixe, vai ser difícil matar esse cara. É ele mais... É ele dois. Ele... Quadrado. É ele dois e quadrado. Quadrilátero. Olha isso. Vai, vai, vai. Tá quase, hein? Tá quase. Morre, morre, morre. Ih, tá muito devagar. Morre. Ele não tá nem atacando mais. Morreu! Já era. Morreu, né? Deve ter morrido. Quer ver, vai explodir. Três, dois, morreram? Ele tá... Ele tá tentando... Ah, ele tentou se recarregar ainda. Ah? Ele tentou se recarregar ainda. Ah, né? Superman. Superman, agora tu me ajuda? Ih, Superman, apareça aí. Olha lá. Nem que sempre eu tô jogando. Algumas vezes o personagem é a voz. Ah, Superman. Vai jogar com ele? Eu acho que não. Não. Eu acho que ele é só pra você jogar com ele, acho. Pra você, quer dizer, ele vai te ajudar. Oh! E agora, Superman? Ele tá te matando, né, Berson? Não. A gente tá lutando junto contra os... Esses bichinhos aí, ó. Caraca. Olha a bagunça, Gull. Almost there. Keep fighting. The network doesn't wanna let me in. Olha isso. Opa. Cadê você, Superman? O Superman sumiu? O Superman sumiu? Não? Não. Eu acho que se não fosse o Superman, que não ia dar jeito, não ia ter como, não. Ele já teria morrido, já. Já. Beleza. Matamos todos eles, e agora o que temos que fazer? Tem que conversar com o Superman, aqui, ó. Tem que conversar com o Superman, ó. E esse negócio aqui, não serve pra mais nada? Não, você tem que falar com o Superman. Speak to Superman. Fale com o Superman. Vamos lá falar. Speak to Superman. Como que fala com o Superman 1? Aí, ó. Círculo. Ué, tô apertando o círculo, não acontece nada, Gull. Nada. Ué. Ué. Ah, tem que esperar. Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Ô, noob. Ah, tem que deixar apertado, galera. Ó o noob, né? Ó o bug ali. Não! E agora? Te abandonou. Acabou? O que vai acontecer? Antes do game. Eles querem destruir a Terra, galera. Pra que isso? Eles estão vencendo. Quem tá vencendo? O do bem ou o do mal? O do mal. Ai. E novos heróis para proteger o Brainiac. E novos vilãs para explorar a maldade. Eu vou treinar esses heróis para lutar o caos do Joker. E os vilãs que nos enfrentam todos. Eu sou Batman. Eu sou o Grutz. Ele tá falando que a batalha está só começando. Muito bem, está feito. Agora temos que teletransportar para escapar. Vamos. Transportar. Ah, onde que teletransporta, galera? Bom, com certeza vamos escalando aqui, né? O que é isso? Gostou, né? O que eu tenho que fazer? Como que teletransporta, galera? Você tem que ir naqueles negócios ali e tentar. Será? Ou ali. É, vai nisso aí. Vai. Será que é o quê? Ah! Deixa eu apertar. Deixa eu ver. Ai, beleza. Teletransportar. E agora? O que vai acontecer? Isso. Eu ia falar, deixa eu apertar dessa vez. Oi! Tá acontecendo? Ó, eu vim parar em outro lugar aqui. Só tem herói aí. Agora estamos no nível 4. Uhul! Ah, eu tô na estação de Gotham. Tô na... Intenta ter delegacia de polícia aqui de Gotham City, galera. Ah, acelerantes de Gotham. É, antes da Liga do Batman. Quê? Você pode fechar? Olha, tá cheio de gente aqui. Nosso Batman. Eu entendo que você acabou destruindo um barulho de Brainiac. Não. O que tem aqui? Vamos ver se você pode lidar com o héroe de trabalho. Precisamos sair daqui, né? Ó, que da hora! Esse cara aí tá online? É, são todos os caras que estão online, ó. Tá jogando? É. E você pode voar? Cada um tem um poder, né? Ó, aqui. Teletransportation Hub. Nada acontece, galera. Eu acho que é por causa do meu nível. Todo jogo é assim. Juro que eu tô tentando e não tá acontecendo nada. Ficou apertado? Tô apertado. Então é por causa do nível. Você deve ter que... Tá no nível 5, 14... Vamos dar uma explorada aqui nessa estação aqui. Você tá mexendo no meu fio aqui, galera. Gotham, tá até escrito ali. É, vá para Gotham para continuar sua missão. Você já tá em Gotham, na delegacia. É, eu tô dentro da estação de delegacia aqui. Só preciso achar a saída dessa bodega. Bom, galera. Eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Ficou muito extenso esse vídeo. Deixa o seu like. Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos ver se a gente consegue sair daqui e fazer a parte 2 desse vídeo, né, Gu? É. Aí a gente vai lutar lá na cidade de Gotham City. Isso mesmo. Então é isso, galera. Ó. Enquanto isso eu vou curtir no meu poderzinho aqui. Ai! Ah, dá para melhorar aqui. Você tem... Eu tenho R$138 de dinheiro. Caraca, tá. R$138. Ó, você pode comprar a Capley Bios State. É a única coisa que dá para comprar. Pronto, já era. Você comprou? Agora eu só tenho R$20. Eu tenho R$20. Eu gosto de gastar dinheiro de jogo. Ah, dá para comprar uma Yakisoba. Só que daí você põe com zero. Yakisoba daqui custa R$20. R$27. R$27,50 custa a Yakisoba aqui. Ixi, então... Meu querido, você vai ficar sem almoço. Ah, tem um vendedor aqui, ó. E aí? Não, está muito caro as coisas que você está vendendo. Só dar cola aqui. Ih, é quase R$1.000. É dólares isso aí? Muito caro. R$1.000. Muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Não tem dinheiro para mais. Não tem nada de R$20 aí. Desculpa, amigão. Não vai dar para comprar nada, não. Falou? Desculpa, amigão. Sai daí. Sai daí da frente. Sai, sai. Não dá para atacar eles. Não. Não, não tem nada. Ó, 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 que da hora. Ó, ó. Você viu o flash? É o flash, né? Ó. Que louco, cara. Que louco. Vai, vamos teletransportar. Enquanto ele não consegue teletransportar, a gente vai embora. Tchau. Fui. Fui.